Primeiro eu tava em choque, tá? Não é mais um caso de economia, é um caso de polícia. Tava caindo pra trás. Toque, 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 operação da Polícia Federal. Eu não queria fazer nenhum juízo antes de ter investigação. Foco nos executivos das lojas americanas. Eu sou o que mais perdeu. O Beto era meu chefe. Em toda a interligação, era através do Beto como ele o meu chefe. Como presidente do conselho, eu devia falar com ele cada 15 dias. Eu ia à companhia dez vezes por ano. O Miguel foi comunicado em 2018 e a sucessão seria em 2020. A companhia se sofisticou muito, precisava de uma visão diferente, uma visão quase de holding. E a gente achava que, além de nós, hoje a gente devia ter alguma pessoa que tivesse capacidade de olhar esse negócio diferente, que não é uma capacidade do operador. Foi combinado isso com o Miguel. O Miguel recebeu muito mal a ideia transtornal. Foi feito um contato de consultoria com ele, onde ele ia ficar na companhia. Setembro, outubro, novembro e dezembro, para se familiarizar com a companhia. Tinha uma reclamação grande do Real que não tinha acesso às informações que ele pedia e não participava de reuniões operacionais. Tinha reunião sempre com o Miguel presente e ele não participava das reuniões que ele queria estar. O Miguel convocou uma reunião com o Eduardo para falar sobre o legado dele. E o Eduardo falou, vou chamar o Real. Ele falou, não, quero fazer sem o Real. Ele falou, não, só vou fazer com o Real. O Real vai começar aqui, dois dias depois. Primeiro, eu estava em choque. Primeiro, assim, estava caindo para trás. Segundo, o Real falou, olha, você vai aqui, vai agir com o cérebro e não vai atrapalhar. As pessoas sempre vão começar a inquirir muito e não vão falar mais nada. Está saindo aqui muitas pontagotas. Eles se sentirem aquados. Então, não vai sair nada e a gente vai se enrolar mais ainda. Essa é uma operação de curto prazo. Ela é maravilhosa para o banco. Você tem um pagamento para fazer o fornecedor. Ao você passar isso para o banco, o banco vai pagar o fornecedor. O banco desconta aquele papel do fornecedor e já ganha ali. E quando ele paga o fornecedor, a dívida passa a ser sua. Então, eles financia por 360 dias ali. Então, já é uma operação que o cara já entra ganhando em duas pontas. Além do mais, a taxa é mais alta que a taxa que a companhia tomava dinheiro. Por que o cara não procurou a gente? Da mesma forma que ele procurou o Real, por que ele não procurou a gente? Porque ele não ia resolver nada, né? Eu acho que tentaram cooptar o Sérgio Real achando que ele ia resolver o problema. Uma ilação, dura ilação. Porque, como o Sérgio Real teve um relacionamento muito bom com ele, é mais ou menos o seguinte, como é que a gente vai resolver isso aqui? Preferiu botar de sócio do que o cara achar por ele mesmo. E aí